A inundação não acontece, e a Louron Sanulo recém-tolo, o fulano, consegue a Loura Tristeza Bot, Baema, Riuntolo, Atos Had, Sia e a capital Lili, tuir dados preliminar o seu proteção civil. Entretanto, a família Atos Lima, o Alonulo, recém-tolo, sirene uma, retém-estragos. Além da estraga uma no sessão, ela ainda tem que reclamar a sua família, também causa o SICORENTE-B, não tem que ter tratamento no hospital. O Diretor-Geral da Proteção Civil, Superintendente Assistente Polícia Ismael Babo, relata dados vítimas de desastres naturais neles, e a Loura Tristeza, e a Loura Tristeza. Nós apoiamos a emergência das famílias de Rua Noura Tristeza e a Loura Tristeza e a Santa Cruz. O equipamento se recém-tolo, depois o sirene o aban, e a Loura Tristeza, a distribuição apoiar a emergência e a Loura Tristeza em partnership. A população está emienda, a família está em condições para essaigs e moradia com desastros, outra equipe se estamos resistendo e depois do sirene o aban. Então, a oportunidade de dizer que os dados são claros para que eles possam dar direitos para que eles possam apoiar. Então, a população, a gente identifica os dados que eles possam distribuir a comunidade de Sira. Nós temos a oportunidade de dizer que os recursos são claros para colocar o terreno. O composto de gerasão já nos menciona, e nós temos que dizer que os bombeiros, segurança do patrimônio público e desastres naturais. Nós temos que fazer o apoio do terreno e a parte da recolhação de dados. O apoio da base, nós temos que fazer o resgatar nosso salvamento. Nós temos que fazer com que o tristão, o secretário de proteção civil, inos que estão apoiando que os funcionários não estão. Assim, sabemos que os ramos ainda não já estamos fazendo. Nós temos que acabar o trabalho dos ramos. Nós temos que ter acesso ao nosso ponto. O resto do mundo devemos reduzir os ramos. Aonde nós temos que fazer um sentido. Nós temos que fazer os serviços para o público. Nós temos que apoiar todos os ramos. E segundo, a gente tenta para o seu apoio na comunidade de Sira. Mas a gente tem que dizer que não há recursos, não há bombeiros, não há problema, não há problema, não há problema, não há problema. Não há problema, não há problema, não há problema. Não há problema, não há problema, não há problema, não há problema. E depois, há meu apoio. E a domingo, a equipe conjunta do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Proteção Civil, Cruz Vermelha Timor-Leste, distribuiu na apoio emergência para a vítima afetada e a fatem hiracanesan, hera, metinaru no becora. Se são hiracne, macanesan, necessidade básica para uma laran, inclui musqueteiro, aimoruk no seloctan. Apoio sira, doação russa, a Associação Empresária Cinesa e Timor-Leste, assessor português sira no ME Timor. Entretanto, a área seloctane e a capital lili, se hiracne, fatem afetado, será confirmado a torreta na apoio emergência. Octaviano Gomes, Maxi Fraga, Siemen.